Fla, mancré, para não aumentar o financiamento para a saúde, para 15%, é contra o programa do governo. Fla, mancré, para não reduzir a máquina pública, é contra o programa do governo. Isso está em novo, reforma, Fla, para fazer melhor. E um coisa que eu não queria deixar ali bem claro. Nós tudo que está ali, que pertence às bancadas, não apoia e não se fraga esse programa que foi apresentado ali. Então deixa ali um apelo. Tudo nós ali que até identifica com esse programa, não teve coragem tão de larga. Pensei em ele também. Pensei. Olha a gente ali. Não participa na fundação do MPD. Instapapa de princípios fundantes do MPD. MPD original. Original. E Cabo Verliano lá na casa que você está vendo, sabe, mas eu não sei negócio com o Cabo Verliano. Mas quem é que de facto está em carro, Cabo Verliano, com responsabilidade e com sentido de Estado. E esse governo do MPD lhe dará para o lhe escurecer. Instapapa de princípios fundantes do MPD. MPD original. Original. Também fala de democracia, de economia, de educação, de saúde, de infraestruturas, de luta contra a pobreza, de evolução de indicadores na Cabo Verde desde a década de 90 para esse momento, para não poder refletir e projetar Cabo Verde de futuro. Democracia. Apesar de não ser considerado de que é a melhor democracia na África e um dos melhores no mundo, não tem algumas insuficiências que só não está consigo fazê-lo com algumas reformas, reformas do Estado, para não poder evitar algumas perturbações que ainda estão feitas na nossa democracia. não tem que lutar para não evitar condicionamento de pensamento de pessoas, condicionamento de liberdade de pessoas em função de cargos. Ou seja, não tem que ultrapassar aquela fase de buscar comigo, buscar defender, buscar seguir a pensamento, buscar aquilo que encrepa o flá no Taranjal, em tal lugar. Não está dando tal cargo. Que ele tem de acabar na Cabo Verde. Não tem que lutar para não acabar com ele. Não está para, no geral. Ainda não tem ele na Cabo Verde, ainda está na mentalidade de alguns governantes na Cabo Verde, essa postura ali que tem que acabar com ele, para morrer em nós, na década de 90, não luta para liberdade de pensamento, liberdade de expressão, pelo menos é aquele que empreende com a MPD original, com a MPD de Carlos Viegas. É aquele que empreende. Mas alguém tem que ter liberdade de expressão, de pensamento, falar aquilo que a gente pensa para projetos de desenvolvimento do país. Tanto que ele é a primeira coisa que não tem que fazer para não ultrapassar. Por isso que determinados cargos na Cabo Verde têm que ser através de concurso público. Concurso público. Um exemplo. Não tem uma empresa na Cabo Verde que tem que ter dificuldades, que tem a ACV, e não se tudo que não sabe, mas problema é problema de gestão. Então não tem que colocá-la em bons gestores. E para colocá-la em bons gestores, tem que ser através de competência, através de mérito. E a única forma que eu tenho de colocar alguém competente lá e através de mérito, tem que ser via concurso, não via amiguismo, não via boia de mel, não via boia de queloto. Só com boa gestão que não está conseguindo resolver o problema de ACV. E que ela está exigindo concurso público. E se fosse governo, para administrador do ACV, para administrador do ACV, não está fazendo concurso para escolher de melhores gestores, nacionais ou internacionais, para gerir aquela empresa para pôr no caminho. É só um exemplo que ainda não tem que começar de novo na Cabo Verde, a fazer aposta na mérito, meritocracia e na competência, e para não evitar alguma tentação que tem, nessa fala de todos os partidos de Cabo Verde, em relação à partidização da gestão pública e dos cargos. E condicionamento de pessoas em função de condicionamento sem liberdade e sem pensamento. Economia. Economia no mês se diversifica a nossa economia. No mês se industrializa o país. No mês se ligação marítima com o CEDEAO. No mês se diversifica a nossa mercada. Não está fazendo? Não está fazendo pouco. No mês se tem mais fábricas. No mês se tem. No mês se, em vez de negócio com a União Europeia e país estrangeiro, também pisca a nossa peixe. Para levar, para transformar. Depois para vender, não deve negociar com eles. Para não pisca a nossa peixe. Para ajudar a pisca. Para ajudar a fazer indústria ali. Para não ter indústria. Para não transformar o nosso pescado. Para não exportar para isso. Portanto, e que é lá, extensivo a todos os países africanos. Infraestruturas. Infraestruturas. Já me falo várias vezes nesse Parlamento. Mas, todo o governo está fazendo infraestruturas. Tem que fazer infraestruturas. Agora, se não bem entra naquela dinâmica de compara, não tem algum problema. O nosso estúdio na Cabo Verde não sabe quem que faz que tipo de infraestruturas na Cabo Verde. Não sabe um aeroporto internacional de praia. Foi feito na década de 90, na governação do Dr. Carlos V. Não sabe um aeroporto internacional de Boa Vista. Foi feito na década de 2000, na governação do Dr. José Maria Neves. Não sabe um aeroporto internacional de São Vicente. Foi feito na década de 90, na governação do Dr. José Maria Neves. Não sabe quem que faz estrada para a asfalta. Não sabe quem que faz túnel na Santa Cruz. Não sabe quem que asfalta a estrada para o meio de charalagem para saltos. Estrada de penetração. Não sabe quem que faz estrada de penetração para Rincon. Não sabe quem que asfalta a estrada no fogo, baixando as caldeiras. Não sabe quem que faz liceu de Tiara Santo Antônio. Liceu de Várzea, na governação do Dr. Carlos Veiga. Não sabe quem que faz centro de saúde de Tiara Santo Antônio. Liceu de Tira de Chapéu. Não sabe tudo o que é lá. Se não me pega na balança, quando compara infraestruturação do país, não tem dados suficientes para saber quem que faz mais e quem que faz menos. Então, não projeta futuro. Educação. Várias vezes, já não faz proposta nesse Parlamento, única que luta flã, mas é preciso investir mais na educação. É preciso investir 20% a 30% na educação. É preciso, além de isenta propinas, que já está isentado no ensino secundário, isenta propina no ensino superior em relação a filhos de pessoas que têm rendimento mensal de menos de 40 contos para ser isento, para estuda, de graça, nas universidades de Cabo Verde. No submodo que indicadores de saúde pública evoluem na Cabo Verde. No submodo que pobreza, redução da pobreza, evolui na Cabo Verde. Na década de 90, no encontro de pobreza na Cabo Verde, na 49%, no parcel para 37%, uma redução de 13%. Na década de 2000, não tinha um nível de pobreza de 37%. No Brasil, para 24%, uma redução de 13%. Nesse década, não encontra nível de pobreza de 24% e no reduzir ainda para 20%. No mês de reduzir, pelo menos para 12%, para 13%. A gente pensa, até o final desse mandato, não está conseguindo reduzir a pobreza para 13%, 14%. Desemprego. Não há aqui a desemprego na Cabo Verde, na década de 90%, num nível elevado. Não consigo reduzir para cerca de 24% durante a década de 90%. Na década de 2000, reduzir para cerca de 12%. Gosto, 10%. Não tenho que ir em Chile para a final desse mandato, não tenho que ir para 6% do desemprego na Cabo Verde. Portanto, não tenho perspectiva a Cabo Verde, fazendo uma comparação por décadas. É melhor solução científica para não pôr e comparar, de facto, a governação nesse país. Indicadores de saúde pública. No, há aqui na década de 90, uma taxa de mortalidade infantil de 42% por mil. No, reduzir para 24% por mil. Década de 2000, achado, uma taxa de mortalidade infantil de 24% por mil, é reduzido para 15% por mil. Gosto, não tenho na 15% por mil, não tenho na 10% por mil. Não tenho que reduzir, pelo menos, para 6%, 7%, 8% por mil. Ainda espera uma coisa de governação na final desse mandato, não tenho que ir em taxa de mortalidade infantil de 6%, 7% por mil. Então, compara com a década de 90 e década de 2000. E, é que é a novidade, que já não fala ali no Parlamento, já não propõe várias vezes, mas Cabo Verde, essa não faz, que meça uma reforma profunda do Estado. Não só reforma paliativa de Júnior, não, reforma profunda, que até passa para revisão constitucional. e ainda nunca teve, nunca teve iniciativa de revisão constitucional. Para o José, para melhorar a justiça, para o Procurador-Geral da República, em vez de ser nomeado, para ser ou via concurso, ou eleito para o Parlamento. É ter mais independência ao Poder Judicial. Para a inspeção de justiça, em vez de ser feito para a ESME, para a ESME, para a inspeção na sede de cabeça, para ter uma inspeção de justiça independente, que também melhora o desempenho do setor de justiça. Para, em vez de não ter 26, 28 membros do governo, para não ter 12 membros do governo. Para em vez de não ter 9 vereadores, para não ter 7 vereadores. Para em vez de não ter 40 institutos públicos, para não ter 20 institutos públicos. para em vez de não ter 10 agências reguladoras, para não ter 5 agências reguladoras. Para em vez de não gasta seu dinheiro nas viagens e deslocações, para não reduzir para metade, para não conseguir poupar cerca de 4 milhões de contos. Para não conseguir poupar cerca de 4 milhões de contos e investir na luta contra a pobreza, na saúde, na educação e de certeza com as políticas ali, com as medidas ali, não conseguir de facto reduzir a pobreza na Cava Verde, melhora o salário de professores, melhora o salário de médicos, melhora condições de vida e melhora todos os indicadores de desenvolvimento a nível nacional. Portanto, não tem solução à vista, também não tem que reduzir o número de deputados para a passa de 72 para 52, para não poupar cerca de 100 mil contos por ano, não é? Ou seja, não tem que reduzir a máquina pública e o nosso como político não tem que dar exemplo, se não fazer, não está poupando dinheiro para, digamos, para desenvolvimento. para a democracia não te propõe até no nosso Estado de Cabo Verde a semelhança daquilo que tem em relação à limitação de mandato do Presidente da República para na Cabo Verde para no futuro não põe na Constituição mas cidadãos que têm exerce cargo de primeiro-ministro na Cabo Verde que devem exercer mais que 10 anos. Não é proposta. Porquê? Porque na maior parte de países democráticos no mundo em que Presidente da República é chefe do governo lhes tem a limitação do mandato. Para morrer, a governação às vezes está a criar vícios. Então, a minha proposta para o bem de Cabo Verde para introduzir reformas para a inovação não está pensam-me no futuro não devem põe na Constituição da República mas cidadãos cabo-verdeanos que têm exerce cargo de primeiro-ministro que devem exercer mais que 10 anos consecutivos. Limitação de mandato para cidadãos que têm exerce cargo de primeiro-ministro. não têm mais proposta não está pensam-me para a transparência na gestão da coisa pública não devem fazer revisão constitucional para Presidente do Tribunal de Contas para Tribunal de Contas ser eleito no Parlamento para que depende de governação para que depende de poder político para ser autônomo independente e para trabalhar melhor para cabo-verdeano. Sr. Presidente é para dizer que a intervenção que acabamos de ouvir é uma intervenção extremamente interessante porque é este o papel que nós os deputados devemos ter defender a nação independentemente do partido em que nós estivermos como deputado e o que o deputado Orlando acabou aqui de dizer demonstra que na realidade nós temos um país que precisa ser cuidado um país que só conseguirá avançar só conseguirá melhorar o estado desta mesma nação é se nós formos sinceros conosco próprio não fazer frete absolutamente a ninguém seja ele quem for ou o presidente da república ou o primeiro ministro ou o partido A B ou C o país senhor primeiro ministro não está bem o país precisa de muitos cuidados e se nós tivermos em linha de conta que precisamos realmente cuidar do país senhora ministra estaremos a prestar um grande serviço ao país mas se nós tivermos só na retórica enquanto muitos cidadãos estão a passar por grandes dificuldades não conseguiremos resolver os problemas o primeiro passo para se resolver um problema é assumir que este problema existe porque se nós não assumirmos que este problema existe dificilmente teremos a capacidade e a sensibilidade para resolver este mesmo problema há pessoas a passarem por grandes dificuldades o país pode crescer muito mais o país pode reduzir a pobreza muito mais o país pode garantir mais e melhor saúde portanto vamos ser sinceros com a nação cabo-verdiana com os cabo-verdianos porque eles merecem e estamos todos aqui é por causa desta mesma nação muito obrigado nosso programa de governo que tem nada a ver com o que os deputados que cabem tem nesse parlamento nada a ver e povo 71% 71% dos cabo-verdianos te reconhece nesse programa de governo e te reconhece na liderança de doutor Ulisses Coréia Silva para que continua a ter governo a cabo-verde e para que continua a ter implementa programa de governo que foi aprovado em 2021 e que continua a ter resolvido o problema dos cabo-verdianos e ali no que é o governo ali senhora Ulisses Coréia Silva e todos os membros do governo que estão ali eles podem estar confiantes na bancada de MPD que está revendo esse programa de governo ali que suporta esse governo ali até o fim até o fim para os bens dos cabo-verdianos que continua a ter resolvido o problema de desemprego que continua a ter resolvido o problema da educação que continua a ter paga dívidas de governo com loteiro de tempo de PCV que continua a ter implementa o programa que está resolvido o problema dos cabo-verdianos e está continua a ter implementa rendimento de inclusão para a família mais pobre esta continua com a agenda até 2026 para irradicar a pobreza na cabo-verde o senhor Ulisses Coréia Silva bancário do MPD se apunhou e não acredita que na 2026 não se renova o seu mandato quando continua a ter recuso da cabo-verde muito obrigada o que não se assiste nesse debate é uma sequência de desrespeito da cabo-verde a passa cabo-verde um atestado de incompetência porque tantas últimas intervenções que não houve ali então compara ano 90 ano 2000 com essa década ainda espera mas nós ainda não estamos para além de 2026 porque o resultado está à vista de quem criou e quem ama esse país não te pergunta qual que era a conjuntura de 90 primeira pergunta qual que era a conjuntura de 2000 e aquele que é a conjuntura de hoje a não não deve comparar são coisas comparáveis e cabo-verdeano lá na casa que se atubino sabe mas não não se negozo com o cabo-verdeano mas quem é que de facto se está atancado a cabo-verdeo com responsabilidade e com sentido de Estado e ex-governo em pedido lhe darado para o Luís Curei e um coisa que eu não queria deixar ali bem claro não se tudo que está ali que te pertence às bancadas não apoia e não se fraga esse programa que foi apresentado ali então deixa ali um apelo tudo nós que te identifica com esse programa não teve coragem tão de larga não teve a ousadia de falar não nunca te identifica com esse programa não te defende esse governo para moro não tem que defende para moro é um favor esse resultado é a vista de todos não faz para isto crescer depois de pandemia não cresce 20% e nós com esse crescimento não tem certo apaga tudo desgraça que PSV faz não tem certo apaga hoje é bom que o cavariano sabe disso 36 milhões só em serviço da dívida feito de 2008 até 2015 quem que faz ele governo de PSV e de forma irresponsável em infraestruturas que esse governo volta e refaze gastando milhões porque não só em intransparência como em transparência e mesmo assim com situação que não erra não implementa maior estado social apenas 7,8 milhões e nós hoje 20 milhões porque não creio da dignidade aos cababrianos massa salarial em salário era 18 mil quem eu gastava hoje não se gasta mais de 30 milhões meus senhores não reconhecer o que este governo está a fazer é apenas quem está aqui para pensar no poder e pelo poder e este país só tem valor quando estão no poder mas nós não no poder ou fora do poder lutamos para a dignidade dos cababrianos muito obrigado bom se eu falar é que é fácil e nem que te permite condicionar as intervenções quem que é tchan-lí que está saindo quem que bem que é tchan-lí desde o MPD 90 que está saindo mim que está saindo quem que está saindo quem que também tem base legal patrão patrão que tem base legal como o princípio do MPD primeiro é liberdade de pensamento e mais nada ali fica saindo do programa do governo ou que pode incluir no programa do governo até porque deve falar obrigado para mostrar flacosa para melhorar o programa do governo Fla Mancré para não chegar fim desse mandato com taxa de desemprego de 6% é contra o programa do governo Fla Mancré para não aumentar financiamento para a saúde para 15% é contra o programa do governo Fla Mancré para não reduzir máquina pública é contra o problema do governo é falácia mista Fla tudo para melhor o programa do governo agora quem que está hoje que está hoje de forma reduzida de forma sem visão alargada que está conforme com aquilo que está para bater repito e tudo o tempo é outra coisa mista está inova reforma para fazer melhor portanto se alguém está contra isso pensei em ele também passei ou este é ali não participa na fundação da MPD isso é de princípios fundantes da MPD MPD original original muito obrigado vejamos o artigo que saiu no jornal Expresso das Ilhas do engenheiro Armindo Ferreira ele mesmo na citação diz o MPD descaracteriza o partido conduzido a uma das três conclusões amnésia seletiva ausência de ideias ou completa falta de caráter de caráter